Susto, susto! Por pouco, o acidente de trânsito não termina em tragédia. Olha que história, minha gente! E a gente fala, é direto, uma ambulância tão importante, não é importante? É, esse é um veículo importantíssimo pra nossa saúde, pra preservação da nossa... Olha, olha que estado ficou! Ô, Juju, dê uma olhada aí, querida. A ambulância do povoado Pindoba, na cidade de Neópolis, colidiu com um cavalo. Eu falo toda hora sobre isso. E quem é o proprietário desse cavalo? Quem é o ser racional, o proprietário desse ser irracional? Ou será que é o contrário? Será que o irracional tem mais razão que o próprio irracional? Um cavalo, ó, colidiu com essa ambulância BR-101 em Propriá. As informações são de que o condutor da ambulância estava a caminho do Hospital Regional de Propriá pra realizar a remoção de um paciente. Veja você quando se envolveu no acidente. O cavalo, gente, estava solto na pista, mas não pode, porque o cavalo, ele não tem qualquer responsabilidade, não tem controle sobre si. Só que o proprietário tem menos controle ainda sobre si. Você concorda comigo? O motorista não teve a identidade revelada, ele sofreu escoriações leves pelo corpo, motorista da ambulância foi encaminhada pro hospital e recebeu atendimento médico, graças a Deus. Agora, a gente sempre se pergunta, eu sou notoriamente um cara que está conversando, falando sempre sobre isso aqui com você, não é verdade? Esse acidente poderia ter sido evitado? É claro que sim. Esse motorista da ambulância não poderia ter sofrido um acidente fatal, levado à própria vida? A tragédia? Claro que sim. Agora, lugar de animal não é solto na pista, lugar de animal é na propriedade. E o tutor, o proprietário, a pessoa responsável por esse animal, que muitas das vezes, irracional sendo, é mais racional que o próprio racional, e fica solto e dá nisso. Agora, tem que haver uma lei. Se você é proprietário desse cavalo e você o deixa solto, vai pra cadeia. Vamos ver se aprende? Porque assim, no Brasil, só com cadeia. Multa e cadeia. Multa e cadeia pra aprender, senão não adianta nada.